Nós vamos passar no meio da galera! Vamos! Que energia! Chegamos! Moro! Oi gente, então é carnaval! Olha que beleza! Vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa história de carnaval, da minha história de carnaval De uns tempos pra cá, alguns carnavais depois, dois filhos depois e cá estamos novamente Estou fazendo uma maquiagem diferente de tudo que eu já fiz Ó, gostaram? Vou mostrar pra vocês depois, pronta A pessoa não se adaptou ao Babyliss Olha o que eu uso ainda Tá gente, eu sei É antigo, mas olha como fica bonito Eu sei fazer, eu tenho a manha de fazer Agora Babyliss Aquela coisa de enrolar Ainda não consegui Então, deixa eu ir fazendo cabelo Acho que é esse aqui Prontinho Já fiz meu cabelo Podia ter chamado alguém pra fazer? Podia De tantos profissionais maravilhosos que existem sim Mas eu gosto Eu curto esse momento de me produzir De fazer umas coisas diferentes e tal Vou usar um pouco Botei, ó É unhas escuras Ninguém nunca me viu de unhas escuras Todo mundo estranhou no Instagram Até as unhas eu coloquei diferente hoje Coloquei unha mais escura E tá pronta Pro bloco Agora sim Prontinha pra folia E eu apaixonada por esse tênis Apaixonada Vou mostrar pra vocês Tá dando pra ver? Agora só pra ver de frente Isso aqui é um short saia Vendo, ó É um shortinho Aqui na frente parece que é uma saia Tão pronta Tão pronta O tênis que eu falei Partiu Agora já estamos a caminho Maridão vai tocar aqui No bloco bem sertanejo Ó Segunda vez Ano passado foi muito, muito legal Espero que esse ano seja incrível Tenho certeza que vai ser E já estamos indo Eu vim o quê? Num look Meio noite Meio balada sertaneja Meio tênis Tô no trio Meio brilho Tô na noite Por que o quê, gente? É carnaval Cada um vai como quer É isso aí Maravilhoso E estamos Caminho Partiu Bloco bem sertanejo Vou mostrar um pouquinho Lá de cima pra vocês E a gente tá tentando chegar, tá, gente? Tamo tentando Olha lá Tamo tentando Pera aí Vai dar certo Vai dar certo Olha lá Tamo tentando Que coisa linda Eu gostaria muito de falar Vem, gente Vem, mas não adianta, né? Porque o vídeo vai passar depois Mas olha que massa que tá Olha que legal que tá Muita gente que tá assistindo veio Ah, gente Se vocês vieram Desde já Eu agradeço Digo que eu tô muito feliz Muito mesmo, tá? Muito obrigada Pra vocês estarem vindo Fazer companhia pra gente aqui hoje Espero que tenham se divertido Muito, curtido muito E ó, galera Olha a galera Que legal isso, cara Isso é muito legal Nós vamos passar No meio da galera Olha que legal Essa música aqui, ó Olha que delícia Olha que delícia Olha que delícia Olha que delícia Gente, acabei de subir Ó Acabei de subir Esse é pra nutrir, ó Aqui, ó Camarim do Maridão Depois eu vou mostrar pra vocês Pra galera da banda Tá aqui, bichão Tô dando vai pra galera da banda É lá, ó Ali que sobe no trio Lá Tá vendo? Estamos aqui no Camarim Legal, né? E essa sou eu Muito legal E esse é o Arunson Nosso amigo Passando a vida E essa é assim O que é isso? Olha pra gente Os caras idiotas Os caras Os todos, na verdade Enquanto O marido Atende a criança Pra Marinho Nesse momento Eu ó Não amo ser Aí Eu não tive que parar Pra fazer foto também Estava tocando Macarena Gente, uma coisa inusitada Não sei nem se vocês estão conseguindo me ouvir bem Mas o que é isso? Eu vou ser fazendo Banheiro Olha, olha que banheiro bonitinho Tem até um lugar Pra me dar uma manhã Subindo Chegamos Bora Direito Assom Coletra nova Olha 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 Que orgulho Gente Eu gosto muito Orgulho Eu gosto demais Ai, só me gostou Eu tô te feliz 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 Meu coração tirou Meu corpo do pastor Eu tô te feliz Eu tô te feliz E eu tô Olhando Tira o pé do sone E a emoção É É É É É É É É É E agora Ele anunciando Que bateu o recorde Mais de um milhão De uma necessidade Tá lindo demais, demais pra todos vocês que vieram, gente. Gente, pausa para o momento que está tocando as sãs de bela, ele acabou de tocar o Casal Madão, eu fiquei vermelha, porque ele me levou ali pra cantar junto com ele, eu vou ver se eu posto em imagens, e eu fui ali no meio do trilho e contei com ele, Casal Madão, é isso. Casal Madão, que liso, proibido em toda a turma, convido pelo amor, o que usou, mas hoje eu resta já morreu. Eu tô aqui agora, gente, hoje eu tô super ganhada, eu sou muito legal, muito emocionante, obrigada a todos vocês que estavam aqui, que voltaram comigo, que me ajudaram a não ficar tão nervosa, assim, rápido, obrigada. Eu acho a coisa mais linda, quando passa perto de uma companhia, é muito interessante quando passa, eu tenho que mostrar pra vocês. Gente, finalizando o corpo, não, tem galera aqui em cima, tem a galera lá no celular, o maridão cantando, finalizando o corpo, mas eu estou vendo maravilhosos. Gostoso, 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 vamos ensinar o corpo da melhor maneira possível. Gente, foi lindo demais, estamos no carro agora, voltando, eu e o maridão, a maquiagem meio que já foi, a maquiagem não tá mais ok. Tá assim, tá maquiagem ok, marido tá ok. Marido tá ok, a esposa tá ok também, tá tudo certo. A esposa tá catíssima. Foi lindo, queria agradecer demais, todo mundo que tava lá, que mandou tanta energia positiva pra nós. Minha esposa desceu até o chão. Olha, eu espero... Desceu. Não, eu botei uma pilha, eu juro que eu botei uma pilha. Mas eu fico com vergonha, gente, eu fico com vergonha, eu não sou uma pessoa tímida, mas eu fico envergonhada. Não, eu fico muito envergonhada. E eu tenho uma pilha pra ela dançar, maquiagem... Uma bebê dessa nunca mais... Agora eu quero terminar. E ela vai até o chão, ela tem a mãe Eu tenho a mãe porque eu sou carioca, dando sangue, não é brincadeira Mas é que eu tava lá, representei as mulheres, cantei pelas mulheres que estavam lá Cantei não, mas dancei junto com ele, casal modão Ainda bem que eu não cantei, né gente, porque eu cantando ninguém merece Um dia nós vamos cantar no canal Vamos Um dia ser não, uma ideia Eu cantando no canal, não vai ser muito legal Telói Fessosa, um dueto Vocês não precisam ouvir isso, gente Ah meu Deus, eu cantando, ninguém merece Ela canta Mas olha, queria agradecer a todo mundo, foi lindo demais Foi emocionante Eu realmente espero que o bloco bem sertanejo vire tradição em São Paulo Já virou, já virou Teve ano passado, teve esse ano E ano passado foi maravilhoso, incrível Esse ano foi surreal ainda mais E recorde de público Então assim, realmente eu espero que vire tradição aqui em São Paulo Foi muito incrível E se Deus quiser, no que vem os pequenininhos vão poder ir Porque esse ano eles não podiam ir ainda Porque são muito, muito pequenininhos Não que ano que vem eles não vão ser muito pequenininhos ainda Mas tomara que já dê Né, pra eles poderem ir Eu pensei várias vezes neles Ai, queria tanto ter eles lá Eles iam ficar muito felizes Muito Muito, muito É verdade Então é isso, gente Muito obrigada Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho do trio Acompanharem um pouquinho esse making of Do Bloco Bem Sertanejo de 2020 E até ano que vem, 2021 Até 2021 Se Deus quiser Com o Bloco Bem Sertanejo E até semana que vem Beijo, gente Beijo e até semana que vem Beijo Tchau